Bom, gente, vou mostrar agora aqui para vocês a poda da figueira, do figo. Esse aqui, mais especificamente, é o figo roxo de valinho. Esse vídeo que eu vou fazer agora, que vai para o meu canal no YouTube, Planta Sem Mistério. Depois, vão lá e dê um joinha lá no canal. André, deixa eu interromper? Posso interromper? Vai. É que eu quero ver se filmou. Acho que não filmou. Ah, Maria. Agora que filmou, vai. Está filmando. Certo, gente, é o seguinte. Figo, vocês estão vendo? Ele tem essa galhada, essas varas compridas aqui. E ele tem essa base mais engrossada aqui, de onde sai essa armação. Isso aqui a gente vai conduzindo ele desde novinho para ficar com esse aspecto. Ele aqui não está com a condução muito bem feita. Até pelo espaço. Mas, quando a gente quer plantar um figo, para ele não ficar uma planta desengonçada e gigante, e que dê bastante figo para a gente comer, e fique fácil para cuidar, a gente tem que tentar conduzir ele no formato de vaso aberto, de taça, bem aberto. Para o interior dele ficar arejado e ensolarado. Que aí ele vai produzir melhor. Porque as folhas dele são largas e fecham muito. Então, a gente precisa anualmente fazer a poda dele. E a poda do figo é uma poda drástica. Agora, por que é uma poda drástica e não uma podinha? Tem três motivos. Primeiro, o figo aceita muito bem a poda drástica e ajuda a revigorar ele. Então, esse é o motivo. Segundo motivo. Senão, a planta vai ficar muito alta. A gente não quer uma planta arbórea que fique muito alta, que você vai perder todos os figos para o passarinho. E o principal motivo é o seguinte. O figo, ele só produz figo no ramo que cresce no ano. Vocês estão vendo essa vara comprida? Foi o que cresceu durante o ano passado para cá. Então, esse ramo nunca mais vai dar figo. Não adianta a gente deixar esse ramo, que só vai dar figo as brotaçõezinhas que vierem. E essas brotações são fracas. Então, a gente faz isso para ele ficar baixo, vir um ramo novo, que vai dar pelo menos uns 20, 30 figos por cada ramo. Então, essa é a função da poda. Quando é que a gente faz essa poda drástica? Nos locais normais, em que a gente tem o inverno rigoroso, geralmente é no final do inverno. Mas, a figueira é uma planta de clima temperado que se adaptou muito bem ao calor. E ela vai muito bem no calor do Rio de Janeiro de 40 graus. Então, a gente pode substituir o inverno pela seca. A gente irriga o figo. Chegando essa época agora do meio do ano, a gente pode cortar a água dela, para que ela caia as folhas, entre em dormência. E, assim que ela começar a querer brotar, como essa aqui que já está passando do ponto, a gente faz a poda. Agora, eu vou mostrar como é que faz essa poda. Certo? Bom, tenho aqui, não é as ferramentas mais ideais. O ideal seria uma serra de poda, que eu não tenho, não deu para comprar. E a tesourinha. Poderia ser a serra ou o podão também. O podão é aquela tesoura grande de poda, para galhos mais grossos. Então, para os galhos mais grossos, eu vou usar essa serra aqui, que não está muito boa. E, para os mais finos, eu uso a tesourinha. Quando é que a gente faz essa poda do figo? A gente vai cortar aqui, na base do crescimento do ramo, e vai deixar mais ou menos umas duas gemas. Duas a três gemas. A gema você conta pelo entrinol, não é? Exatamente. Então, aqui tem uma, tem duas. Eu posso cortar aqui. Só que esse galho é muito grosso. Então, aqui, eu vou cortar aqui. Então, o tamanho máximo que essa planta pode atingir é esse que está aí hoje. É. Por ano. Esse serrote está muito ruim, mas é o que eu tenho, então, vai no improviso mesmo. Eu vou cortar os mais finos, olha. Sempre umas duas, três gemas, olha. Dá mais ou menos uns três ou cinco centímetros. Eu precisava de uma poda drástica. Eu vou cortar. É, lá em casa também tem um figo afluxo. Eu vou cortar. Então, você pode ter figo em vaso, né? Pode. Esses galhos mais fraquinhos, a gente pode tirar ele totalmente. Mas o figo, ele nasce no ápice da gema pical ou ele vai dando lateral? Lateral. É igual a jabuticaba também não, né? Que dá no... Está vendo? Mano, cada folha dessa é um figo. Sim. Então, ele dá em cada folha que ele vem, olha. Uma folha é um figo. Então, uma folha é um figo, olha. Está vendo aqui, olha. Uma folha é um figo. Aqui tem mais, olha. Então, a vara vai crescendo com várias folhas e um galho desse está em torno de 20 figos, cada um. Então, esse aqui ainda vai dar. Por que você vai cortar esse daqui que está dando? Daqui a pouco eu vou falar com a senhora aí. Mas tem figo aqui ainda. Mas não, é pouco. Oi, Julinho. Quanto tempo, meu amor. Está aqui, olha. Eu vou. Essa tesoura, ela... Eu tenho a tesoura dela. Se não botar olho para ela, olha. Essa tesoura ainda é boa, aquela cornetinha. Os galhos fracos, a gente pode tirar ele totalmente. Os que estiverem fracos ou virados para dentro, você pode cortar tudo. Só os que interessa são os que estão virados para fora. Ah, é? O quê? Os galhos que estão virados para fora, é o que interessa para a gente. Os que estão para dentro, que vão fechar a copa, não. E esses mais fraquinhos aqui, olha. Eu posso tirar ele todo, olha. Não me interessa. Galho fraco. Qual que está para dentro aí? Não tem nenhum. Aqui estão todos para fora. É, isso que é. Aqui, olha. Eu vou cortar aqui, olha. Sempre deixando umas duas gelinhas. Não é difícil. A porta do figo é muito fácil, para falar a verdade. Mas daqui a um ano ele vai estar assim, nessa conformação. Daqui a um ano ele vai estar assim, grande? Dezembro ele já vai estar aqui, já. É mesmo? E já vai estar começando a madurar figo. Muito rápido. Agora, gente, vai brotar isso aqui. Eu vou deixar cada galho cortado, duas gemas para fora crescendo. Vou deixar ele guiar no duas. Se sair algumas a mais, a gente tira. Deixa dois por ramo. Como assim? Um bom pé de figo é um pé de figo em torno de doze a quinze. No máximo, vinte ramos por pé. Como assim? Mais que isso, ele fica muito embolado. Porque ele vai nascer vários agora? Pode nascer vários. Aí, deixa dois por... Aí, em cada galho desse, a gente deixa dois. E os que tiverem mais virado para fora. Agora aqui, depois que eu pordei, eu vou pincelar os mais grossos aqui com a pasta bordalesa. Isso aqui é para proteger de entrada de fundo e não prejudicar a minha planta. Sufato de cobre com cal. Cal, né? É. É uma pasta bordalesa. É a calda bordalesa engrossada. Essa aqui está um pouco rala ainda. Deveria estar mais grossa. Vem cá, você come a fruta dessa pitaia. Come. Vem, Andro. Come a fruta dessa pitaia. Como? Já comi. Já? Eu já vi no mercado. Já vi no ex. No sacolão. Parece mandacaru. Fruta de mandacaru. Come mandacaru. Isso aí, gente. Fica comigo. Não importa de mandar a cara, mas eu não vi. Tem maricá tem muito. Tem ali. Tem ali. Então, pessoal, como vocês viram, nós estávamos em clima de festa aqui com todo mundo fazendo perguntas, descontraído. E tentei, mesmo assim, mostrar para vocês como é feita a poda do figo. Agora, aqui, mais calmo, vamos recapitular o que foi feito e como a gente faz. Então, a poda do figo é feita para revigorar a planta e pelo fato de que o figo frutifica no ramo que cresce no ano, no ramo do ano. Então, não justifica a gente ficar com aquelas varas compridas e improdutivas na planta, deixando ela grande, desengonçada e perdendo os figos para os passarinhos. Então, a poda também é feita, geralmente, no final do inverno ou terminando o período seco ou se a gente está no local quente com irrigação, a gente controla isso através da irrigação, período de dormência da planta, sempre deixando para o final do inverno ou final do período seco para fazer essa poda, para a planta se recuperar. E, quando a gente faz a poda drástica, a gente deixa em torno de duas, três gemas. E, também, após a brotação, se porventura brotar mais, tiver mais brotos em outras regiões, em cada galho que a gente podou, a gente vai deixar duas gemas, de preferência as que tiverem mais para fora da copa, crescerem. Ou seja, a cada ramo vão ser sempre duas. Então, vai multiplicando, sempre. Mais que isso, já não é interessante porque embola a planta. E, quando a planta estiver com muitos galhos embolados, aí a gente tira o excesso de brotações nas futuras podas. E, depois, em outros vídeos, eu vou estar dando mais detalhes sobre a condução da planta, fazendo esqueminha, tudo direitinho. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. E, até o próximo vídeo no canal Planta Sem Mistério. E, se gostaram, deem aquele joinha, pessoal. Valeu! Fui! E, se gostaram, deem aquele joinha, pessoal.